Olá a todos, bem-vindos ao canal. O tema dessa mensagem é Lembranças. Hoje, exploraremos alguns versículos do livro de Gênesis e tentaremos interpretá-los. Vamos começar a nossa jornada pelo capítulo 11 desse livro. Gênesis capítulo 11 versículos 24 ao 26. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, a Naor, e a Arã. Aqui vemos que Terá aparentemente colocou o nome de um de seus filhos igual ao nome do seu pai, Naor. De modo que ao chamar seu filho pelo nome, Terá provavelmente lembrava de seu pai. Versículos 27 e 28. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor, e a Arã, e a Arã gerou a Ló. E morreu Arã estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E aqui vemos um duro golpe na vida de Terá, ele perdeu um de seus filhos precocemente. A morte de Arã também deixou seu filho Ló, órfão. É difícil imaginar o quão doloroso é perder um filho, ainda mais quando ele morre tão jovem. Versículos 29 e 30. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéreo, não tinha filhos. Sarai era meia-irmã de Abrão por parte de pai. E o casamento entre parentes próximos parecia ser um costume na família de Terá, já que além do casamento entre Abrão e Sarai, Naor, um outro filho de Terá, se casou com Milca, que aparentemente era sua sobrinha. A lei de Deus proibindo o casamento entre parentes próximos ainda não havia sido entregue aos homens. Porém, isso por si só não implica dizer que tal ação não fosse reprovável perante os olhos do Senhor, uma vez que a lei contra o assassinato também não havia sido entregue a Caim antes dele matar Abel. E mesmo assim Caim foi reprovado e punido por Deus ao assassinar o seu irmão. No capítulo 18 do livro de Levítico, o Senhor Deus diz que a prática de se casar com parentes próximos é uma abominação. Além disso, a ciência afirma que relações incestuosas aumentam as chances de nascerem filhos com deficiências. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, é apresentada a informação que terá servia a outros deuses. Então vemos aqui que se trata de uma família que estava contaminada pela idolatria e por relacionamentos incestuosos. Versículos 31 e 32 E tomou Terá Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Asarás sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Udusca ao Deus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. E aqui vemos a segunda lembrança de Terá. Ele foi para uma cidade cujo nome era exatamente o nome do seu filho que morreu. Se de um lado um de seus filhos lhe fazia lembrar o seu pai, por outro, a cidade em que ele habitava lhe fazia lembrar do seu filho que morreu precocemente. E ele levou consigo o seu neto, filho do seu filho falecido. Para completar o entendimento dos motivos que levaram Terá, e parte de sua família, a se mudarem para Arã, é importante lermos o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 2 ao 4. E ele disse, Como eu disse antes, a família de Terá era contaminada pela idolatria e por relações incestuosas. E Terá tinha pelo menos três filhos homens. Um morreu, e aparentemente após a sua morte houve uma mudança na história daquela família. Abrão, um outro filho de Terá, recebeu uma direção de Deus em sonho. E como vimos no versículo 31 de Gênesis, Terá partiu com Abrão e parte de sua família na direção de Canaã, ou seja, na direção da terra que Deus viria a prometer a Abrão. Eles, porém, pararam no meio do percurso, na cidade de Arã e habitaram ali até a morte de Terá. Com isso, vemos três filhos e três destinos diferentes. Um filho, Arã, morreu precocemente. Um outro filho, Abrão, recebeu a direção de Deus e mais tarde seria abençoado por Deus. E o terceiro filho, Naor, ficou na terra pagã de Udusca ao Deus. Esses três diferentes destinos que esses três filhos tiveram são um breve resumo da história do mundo. Arã está apontando simbolicamente para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Canaã representa os céus, o destino prometido por Deus. E a caminhada que eles fizeram, de Udusca ao Deus até Canaã, passando por Arã, representa a nossa trajetória aqui nesta terra. A terra que eles ficaram tinha o mesmo nome do Filho que morreu, então o nome daqueles habitantes remetiam ao nome do Filho que morreu. De forma análoga, nós, os que acreditamos na obra de redenção de Jesus Cristo, somos chamados de cristãos, um nome que remete ao Filho de Deus que foi morto na cruz. Então, Arã representa Jesus Cristo. Abrão e todos que acompanharam ele em direção a Canaã apontam para todos os que acreditaram em Cristo. E na hora, o Filho que ficou na terra dos pecadores e não foi em direção à terra que Deus direcionou, representa a todos os povos do mundo que rejeitarem a salvação de Cristo Jesus. Perceba que Deus chamou Abrão para sair do meio de sua parentela, que, como vimos, era uma parentela envolvida em práticas pecaminosas. Apesar disso, Terá inicialmente também foi em direção a Canaã, mas ele parou em Arã, habitou lá e ficou até a sua morte. Isso nos mostra que muitos acreditarão inicialmente na promessa, mas por algum motivo ficarão pelo caminho. Também perceba que apesar da promessa ter sido para Abrão, Ló que era sobrinho dele também chegou na terra prometida. A presença de Ló e Abrão em Canaã nos lembra que, embora a primeira aliança de Deus tenha sido com os judeus, em Cristo essa aliança foi estendida e atingiu também aos estrangeiros, que somos nós. No capítulo 12 de Gênesis, é dito que Abrão saiu de Arã com fazendas e com as almas que acumulou enquanto estava lá. Almas, lá estão no sentido de servos, e fazendas, estão como sinônimo de riquezas. Essas riquezas, ou fazendas, apontam para as riquezas celestiais que nós temos que buscar enquanto estivermos nessa terra. E essas almas, falam das pessoas que devemos tentar direcionar para o conhecimento da verdade que salva, que está em Cristo. Por fim, devemos lembrar que muitos começarão a caminhada, mas que pararão no meio do caminho devido às lutas e os problemas dessa vida. Como vimos, o versículo 32 do capítulo 11 disse que Terá morreu em Arã. Talvez, esse morreu em Arã tenha um duplo sentido. Talvez, além dele ter morrido fisicamente na cidade de Arã, parte dele talvez tenha morrido com a morte do seu filho Arã. Não podemos parar no meio do caminho por causa de nossas lembranças, mesmo as lembranças mais queridas. E caso queira ajudar este projeto, doe qualquer valor para o endereço de e-mail abaixo. Obrigado e fique com Deus! Obrigado e fique com Deus!